O Tile Vida da Tio Dete, vai! Robaram meu rosquinha vermelho, que não achou, não achou! Perdeu o ritmo, perdeu o ritmo! Lembra da música, vai, lembra, lembra do ritmo da música, vai! Que eu não sei cantar também, né gente? Vai! E aí, ligou a câmera, ficou com vergonha! Vai, vai, vai! Não ou não foi, vai! Vai, Juju, quebra a barra! Vai, Júlia, canta aí, estoura, vai! Calma! Vai, de novo, vai! Robaram meu rosquinha vermelho, que não achou, não achou!